Bom, novembro começou agora e já tem novidade, tem promoção aqui em Leixim, isso porque o Master vai estar completando 44 anos e olha só o que está atrás da gente aqui, tem um carro e duas motos, dois grandes sorteios, né Junei? Nesse ano de 2018, onde Leixim completa 100 anos, o Master Mercado tem muito orgulho e ser uma empresa 100% gaúcha e também poder fazer parte dessa história. São 44 anos agora completados em novembro, 44 anos de muita dedicação, muito trabalho, mas principalmente o nosso prazer em servir nossos clientes. Então estamos lançando essa grande campanha para comemorar e festejar esses 44 anos. E como é que vai funcionar então? O pessoal tem que comprar 100 reais em produtos e vai ganhar o cupom para concorrer aos prêmios. A nossa campanha foi denominada de Aqui no Márcio, sua sorte é em dobro. São três prêmios, são um automóvel Toyota e Ares zero quilômetro e duas motos YBR. Então teremos um sorteio no dia 1º do 12, onde estaremos sorteando as duas motos e no dia 23 do 12, então o automóvel zero quilômetro. Muito fácil participar nisso. A cada 100 reais em compras, o cliente ganha um cupom automaticamente no seu cupom fiscal e ele já está participando e concorrendo então a esses prêmios. Importante dizer que os cupons que não forem sorteados no primeiro sorteio das motos, eles voltam para a urna e aí automaticamente estarão participando do segundo sorteio no dia 23, véspera de Natal e talvez aí um grande presente para alguma família. Ia dizer um baita de um presente, dois, três grandes presentes aí. Então todo mundo convidado para estar participando, né Junney? Queremos desejar convidar a todos os nossos clientes que participem, né, a campanha começa então agora hoje, sábado, dia 3 e se estende então até o dia 23 de dezembro. Queremos então reforçar esse convite, né, e lembrar que essa campanha também, ela também é para as quatro lojas do Márcia, né, loja da vinda 7 de setembro aqui, para a loja da Torres Gonçalves, também da vinda Santo Talbosco e também em Campinas do Sul. Então o pessoal pode ficar bem tranquilo, bem à vontade, clientes que compram nossas lojas, né, estarão participando e com certeza concorrendo a esse carro, que com certeza vai ser um belo prêmio final de ano.